A questão da área de microeconomia e indústria aqui na UFRJ, eu acho que ela é ainda uma questão mais interessante do que as que foram relatadas até agora. Porque o pluralismo, ou a interdisciplinaridade, ou o etnetismo, ou qualquer nome que se queira dar, como já mencionado aqui anteriormente, no caso específico da área de indústria, tem que abrir o leque para incorporar de forma muito importante a produção intelectual, acadêmica, na área de engenharia. Porque, de fato, a partir do final da década de 70, houve um transplante, digamos assim, de um grupo importante de professores da COP, UFRJ, que vieram para, na época, a Faculdade de Economia e Administração, para a criação do Instituto de Economia Industrial, responsável, então, pelas primeiras atividades de pós-graduação na própria economia. É interessante essa associação entre professores de economia daqui da casa, que já militavam aqui na FEI, outros que eram recém-chegados, e mais esse grupo de professores da COP, da Engenharia de Produção, particularmente, um programa que lá existia chamado Ecotec, Economia da Tecnologia, que foram formar, digamos assim, a base disciplinar dessa experiência de pós-graduação, que eu pude conhecer bem no início, tendo sido, eu falei primeira turma, na verdade, eu fui da segunda turma, turma de 1980, turma de 79, foi a turma experimental do primeiro ano, e eu acho que isso alarga bastante o conjunto de questões, digamos assim, que se tentou encarar na criação desse programa de pós-graduação. Esse programa, até hoje, os alunos da pós-graduação sabem, ele formalmente e administrativamente na CAP, ainda se chama Programa de Economia Industrial e da Tecnologia, que foi o seu nome original lá na sua criação, nos processos lá de 1978, embora a unidade se chamasse Instituto de Economia Industrial. Bom, evidente, essa marca genética, com o gene, a pós-graduação, a pesquisa, de forma mais sólida, surgindo na economia da UFRJ, ligada à economia industrial, ela talvez me estimule a tentar fazer uma síntese, provavelmente com muita licença poética, eu vou ter que forçar um pouco a barra, e provavelmente também vou colocar visões muito pessoais, talvez discutíveis ou questionáveis, mas eu acho que ao longo desses anos todos, quase 30 anos ou mais, de atividade contínua na área de pesquisa aqui na casa, e particularmente nessa área que eu vou discutir, que é a área de indústria, eu acho que é possível encontrar um determinado fio condutor nessa profusão de origens disciplinárias do que é o nosso trabalho aqui. Eu acho que, em primeiro lugar, ali pela década de 70, existiam questões extremamente relevantes, na época, as questões centrais ligadas ao pensamento sobre desenvolvimento econômico no Brasil, a experiência brasileira, latino-americana, desenvolvimento e seus limites, suas limitações, e eu tenho isso, deixaria até para debate e opiniões de outros que estão aqui na mesa ou presentes, eu tenho a percepção de que o tema do progresso técnico, ele estava recém-chegado ao debate sobre desenvolvimento econômico, porque a tradição sepalina, naquela época já a tradição sepalina, ela de fato tinha dado à dimensão do progresso técnico uma importância menor, uma simplificação, que depois cobrou um preço muito caro ao próprio modelo de desenvolvimento que se construiu em torno das ideias originais da CEPAL, talvez porque não tivesse problematizado a questão do desenvolvimento tecnológico em si, imaginando que o desenvolvimento das forças produtivas, o avanço da produção, a disseminação da produção industrial traía naturalmente o conhecimento e a tecnologia associada, e simplificando a ideia, a tecnologia foi tratada como uma dimensão incorporada do processo de desenvolvimento e não gerou uma agenda de pesquisa e reflexão consistente com o tamanho, vamos dizer assim, da produção intelectual que se tinha conseguido fazer aqui, nós aqui no Brasil e nos nossos vizinhos latino-americanos aqui a respeito do que era o processo de desenvolvimento. Então, acho eu que isto era uma das grandes matrizes, ou pelo menos uma das grandes geradoras de questões, grandes questões, que veio bastante claramente delimitada nesse pensamento de Campinas e na forma como ele chegou aqui na UFRJ, trazido, vamos dizer assim, de forma, sintetizando em uma pessoa, pela nossa ideia, eu diria, nos termos do debate mais contemporâneo, a ideia de que, enfim, uma visão talvez mais keynesiana, de um processo de desenvolvimento com restrição de balanço de pagamentos, em que, de fato, a ausência, eu adoro esse termo campineiro, a ausência do núcleo endógeno de progresso técnico, esse para mim, quando era estudante, mostrava bem a ideia do núcleo endógeno do progresso técnico, da necessidade da construção desse núcleo endógeno. Ricardo Elchor chegou aqui agora porque ele ouviu eu falando em núcleo endógeno, ele veio ver se eu estava... E o núcleo endógeno do progresso técnico, ele trazia uma questão, nesta macroeconomia do desenvolvimento, ele trazia uma questão eminentemente micro, que era a economia da tecnologia associada a isso. Então, digamos assim, esse período, período de bastante efervescência intelectual, ele trouxe um tema que era novo, totalmente novo, eu acho, né? Eu não posso garantir isso, mas eu tenho essa sensação, essa percepção, um tema totalmente novo, que era esse tema da economia da tecnologia. Não é essa razão, vai se buscar quem está pensando tecnologia, né? E os pensadores da questão tecnológica que se reuniram naquela época, no final da década de 70, vieram de origens radicalmente diferentes. Então, vamos pensar assim, um grupo de economistas pensando no desenvolvimento, identificando uma questão específica ligada à dependência tecnológica, à incapacidade de internalizar o progresso técnico, de produzir os bens de capital, que levavam, portanto, a que o processo de crescimento econômico se fizesse acompanhar de uma explosão de importações, em geral, de bens de capital. E essas importações geravam um problema do balanço de pagamento que restringia o próprio desenvolvimento ao que se percebia empiricamente como uma descrição adequada do processo de crescimento e desenvolvimento latino-americano desde o pós-guerra, então trouxe esse tema. Bom, existiam os pensadores da questão da tecnologia na COP, naquele programa Ecotec, aquele programa de economia até hoje, eram engenheiros, em geral engenheiros de produção, em geral marxistas, em geral estudiosos do mundo do trabalho, engenheiros pensando a questão do trabalho do ponto de vista estritamente marxista, tentando estudar as transformações na organização da produção que ganhavam impacto e velocidade naquela época, com os primórdios do que depois, ficou muito claro que era a substituição do fordismo e da produção em massa de automação rígida pelas novas experiências de automação flexível, de produção em massa flexível e assim sucessivamente. E quem está aqui no Instituto há muito tempo sabe exatamente de quem eu estou falando e são essas pessoas que parcialmente, parcialmente, em parte, estavam lá na COP e vieram para cá. Na verdade, o programa de coordenação nosso, ao ser criado, ele tinha tanta similaridade no seu escopo com esse tipo de linha de pesquisa que os decisores aqui da UFRJ entenderam que deveriam ser fundidos em um programa só e trazer para cá. Depois eu vim a saber que, de verdade, estava havendo uma crise enorme lá dentro da COP em relação a esse programa e isso tudo foi um jeito de abrir um espaço para algumas pessoas saírem de lá e pararem de causar problema lá. Então, parte dessas pessoas rapidamente causaram problema aqui e também saíram daqui. Mas, de todo jeito, isso faz parte um pouco da história, né? A história oral, que não é o que está se tratando aqui, que aqui é da teoria, né? Não é a história da instituição propriamente. Mas, só para fins de registro, né? Esse grupo, não dos marxistas, estudiosos do trabalho, esses ficaram aqui e foram extremamente importantes na estruturação da instituição da pós-graduação propriamente. Mas, um segundo grupo que também girava em torno do programa da COP e que eu vou aqui chamar genericamente dos historiadores. Então, de fato, houve um aporte extremamente importante de um grupo de historiadores de diversas matrizes intelectuais, matrizes ideológicas, enfim. Mas, pessoas que também olhavam a questão do progresso técnico, só que na ótica da história, que era algo extremamente da fronteira da pesquisa em inovação da época, porque, de fato, nós tínhamos o Natal Azeberg, o surgimento de Santo Dosto, do núcleo em Sunset, o Science Policy em Sunset Union, muito ligado a esse tipo de perspectiva de trabalho. Nós tínhamos uma bíblia que era o livro do Lange, que quem não leu aqui, principalmente os estudantes, por favor, leiam, porque ele não fala de indústria e tecnologia, ele fala de capitalismo de uma forma extremamente irrelevante. Então, ele está esquecido, está hibernando, mas ele não perdeu sua importância, ok? Continua muito importante. Já tem português há 20 anos, prometeu desacorrentado, tá? David Lange, o autor. E, para mim, por exemplo, o meu mestrado era uma bíblia, junto com outros historiadores, como Bernardo e tal, que faziam a história da ciência e da técnica. Esses historiadores se juntaram aos engenheiros de produção e a esses macroeconomistas de desenvolvimento para formar, então, esse caldo de cultura que deu origem ao... Eu acho que deu origem à área de microindústria na economia da UFRJ. Até então, existia um ensino de microeconomia, o ensino de microeconomia, inquestionavelmente, sempre foi organizado em torno do mainstream. Eu acho até que, ao contrário do que aconteceu na macro, na micro, o ensino abriu, melhorou no sentido de que os manuais, hoje, são manuais menos pretenciosos, talvez mais totalizantes, mais criticáveis em vários pontos, mas quem estudou no Ferguson vai entender o que eu estou dizendo, livros que eram enciclopédicos e que acreditavam realmente que aqueles modelinhos de precificação, de tomada de decisão em microeconomia tivessem, de fato, uma validade empírica com uma validade histórica ampla. E hoje é tratado mais como pílulas, não é, casos específicos, você olha uma situação A, uma situação B, não se imagina que tenha tanta generalidade. Então, nesse caso específico, no ensino de microeconomia, a vida não se alterou significativamente, mudou um pouco a linguagem disso, ela se tornou mais palatável, digamos assim, do que era há tanto tempo atrás, mais na área de pesquisa, que não existia pesquisa na UFRJ até o início da aportação, a menos que eu esteja enganado por alguma atividade muito acessória, a pesquisa, ela veio realmente como uma pesquisa muito focada na área de indústria. Então, rememorando essa origem em que se percebia a necessidade de avançar numa dimensão microeconômica da questão do desenvolvimento, que era o progresso técnico, a visão das transformações históricas, concretas, que vinham ocorrendo nas formas de organização da produção capitalista à época, e a visão desses nossos historiadores a respeito das relações entre tecnologia, indústria e desenvolvimento. Certo? Acho, no entanto, que existia ainda um outro filó, e eu não poderia deixar de enfatizá-lo com uma série de razões que eu entendo muito bem, e que, na verdade, uma reflexão, e o Mário, talvez, se quiser nos dar a oportunidade de ouvir, se estiver com disposição para falar um pouco sobre isso, o Mário participou dessa experiência, que era uma tentativa de observar razões para a perda de dinamismo da economia brasileira que transcendiam aquele diagnóstico macroeconômico, digamos, heterodoxo convencional. Certo? A ideia de que uma parte da estagnação ou da perda de dinamismo da economia brasileira tinha a ver com determinadas características dos padrões de concorrência dos setores implantados na indústria brasileira, que eu vou, então, associar a um autor que hoje está esquecido, totalmente esquecido, quase que totalmente esquecido, porque no meu curso de economia industrial eu dedico uma aula a ele, que é um autor chamado Joseph Stein, que escreveu um livro que tem um título absolutamente sintético, sensacional, chamado Maturidade e Estagnação do Capitalismo Americano. E que desenvolveu uma tese de que o oligopólio homogêneo tendia a estagnar por razões industriais e estritucenso, que aqui tinha economia industrial. O oligopólio homogêneo ele tendia a sobreacumular, investir excessivamente, acumular capacidade, perder capacidade de investimento, perder dinamismo. E acho que esta grande questão estendaliana estruturou o projeto de pesquisa que deu origem ao Instituto de Economia. Esse projeto de pesquisa antigamente existia aqui na biblioteca. Eu acredito que com tantos eventos que ocorreram na biblioteca talvez ele não exista mais, mas eu tenho lá na minha casa, que é o chamado, um relatório de pesquisa muito grande, coordenado aqui por Maria da Conceição Tavares, o Zeta Tavares, que era um dos historiadores da tecnologia, exatamente, a tese do brado dele foi a história do progresso técnico na indústria do vidro nos séculos 16 a 18, alguma coisa assim, feita lá na London School. E esse pessoal, abrigado, antes de vir para cá na FINEM, produziu uma pesquisa que tinha o nome Estrutura Industrial e Empresas Líderes, que tentava exatamente compreender as características da estrutura industrial brasileira em termos das formas oligopólicas aqui implantadas e do dinamismo, digamos assim, inerente a esses diversos tipos de monopólio aqui dentro existentes. Está certo? Isso levou, de fato, no meu modo de ver, a principal síntese, a forma como se encontrou para juntar essas peças de conhecimento que vem lá dos historiadores, dos engenheiros de produção, dos macroeconomistas, ou da macroeconomia do desenvolvimento. Está certo? E esse tipo de visão que eu aqui estou atribuindo à inspiração estendalhânica, dos padrões de concorrência, da tentativa de entender os padrões de concorrência existentes da economia brasileira e o dinamismo daí decorrente foi o que sustentou, vamos dizer assim, os primeiros dez anos da pós-graduação do Instituto de Economia. Posteriormente, isso foi ganhando outras conotações, porque, e aqui eu vou encerrar, deixando como uma implicação prospectiva para isso aqui, posteriormente veio o processo de abertura, aquele tipo de exploração anterior tem que ser totalmente repensado para incluir uma economia muito mais exposta e, portanto, com características estruturais muito menos estabelecidas em que a discussão de barreiras à entrada, a discussão de grau de concentração, a discussão das características estruturais que poderiam ser muito claras a um nível nacional, se tornam muito frágeis numa economia aberta e isso levou o eixo para novos temas, como o tema da competitividade sucessivamente, mas não trouxe, pelo menos até hoje, um desdobramento teórico, uma capacidade de elaboração teórica compatível com essas novas perguntas. Então, eu gosto de dizer o seguinte, nós estamos diante do desafio, pelo menos na área de indústria, e esse desafio é muito antigo, ele já está se tornando repetitivamente antigo, mas de construir uma, eu vou botar uma aspas aqui, uma economia industrial aberta que dê conta dessas novas questões que há pelo menos de 20 anos, 25 anos, estão no centro da explicação dinâmica do comportamento da indústria brasileira. Ou seja, então, eu acho que essa é uma questão fundamental que a gente tem que pensar para frente, como construir esses elementos analíticos para uma economia industrial pseudo-estendaliana, não mais estendaliana, porque a ideia de que o dinamismo do setor de uma estrutura industrial está totalmente introjetada na estrutura não se aplica mais. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto